Manhã de segunda-feira, nossa reportagem está aqui na sede da FUNAI, mais precisamente aos fundos do órgão. Estamos acompanhando nesse momento os indígenas, estão reunidos aqui, das etnias Enauê-Nenauê, Sinta Larga e também Henrique Batza, estão deliberando se vão ou não optar pelo fechamento da ponte sobre o Rio Juruena, a 60 km na MT-170. Nesse momento as lideranças estão fazendo seu discurso, expondo os problemas, as reivindicações que eles fazem junto à FUNAI de Brasília. Até o momento, segundo eles, não tiveram nenhuma resposta por parte do órgão e aqui eles se reúnem para definir de fato se vão obstruir a MT-170 na altura da ponte do Rio Juruena.